Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa neste momento no Itamaraty da conferência de chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Ao vivo de lá, a repórter Carolina Becker traz as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Olá, novamente. É isso mesmo, Zé Luiz. O presidente Michel Temer participou da abertura da conferência. Primeiro, ele recepcionou os chefes de Estado dos países membros e, por volta das 16 horas, todos eles participaram da foto oficial do evento. Pela manhã, em uma reunião dos ministros das relações exteriores dos países membros, a presidência do grupo passou do Timor-Leste para o Brasil. A CPLP foi criada há 20 anos e participam, reúne mais de 230 milhões de pessoas de nove países membros que fazem parte de quatro continentes. Durante o discurso, o presidente Michel Temer falou sobre a diversidade e os laços culturais dos países. Ele também destacou que a CPLP tem de responder à expectativa da população dos países. A CPLP é a pluralidade na unidade e a unidade na pluralidade. Assim, aliás, é o nosso país, construído por indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Ao longo dos séculos, aprendemos a extrair da multiplicidade de almas que nos define como nação, o vigor que nos move rumo a destinos comuns. Este é o espírito com que o Brasil progride e é o espírito com que ele participe e com que progride a CPLP. Cabe-nos aqui mobilizar esse espírito em favor dos anseios de nossos povos. Tenho dito que, ainda mais em democracias, a política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia apontar em outra direção. Defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas respectivas populações. Daí a proposta da presidência brasileira da comunidade, que começa hoje de concentrar-se na agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável. E pela manhã, o encontro foi entre os ministros das Relações Exteriores dos países integrantes da comunidade. Os ministros das Relações Exteriores dos países que fazem parte da Cúpula dos Países de Língua Portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Homem e Príncipe, Timor-Leste, se reuniram nesta manhã no Itamaraty. Eles falaram sobre a Cúpula, que teve início à tarde. Na reunião, a presidência do grupo foi passada de Timor-Leste para o Brasil. O Brasil, além de dar continuidade e impulso aos múltiplos projetos em curso no âmbito da comunidade, buscará a convergência desses com a agenda global do desenvolvimento sustentável. E ao fazê-los, delará sempre pelo respeito ao caráter intergovernamental da Cplp e pela regra do consenso que rege nossas decisões. Mais de 100 milhões de reais para o Fundo de Amparo ao Trabalhador do Táxi. A ideia é financiar a compra de veículos novos, além de estimular a indústria nacional. 36 anos rodando nas ruas de Brasília. Esse é o tempo que o João José é taxista na cidade. O carro é o seu meio de trabalho, que garante o sustento de três filhos e três netos. Trocar de veículo de tempos em tempos é essencial para continuar tendo lucro na profissão. Em 20 dias, o seu João estará de carro novo. Esse vai ser o segundo carro que o seu João compra com a ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador Taxista, que existe desde 2009 e já financiou quase 30 mil veículos. O juro particular aí, né, seria uns 9 mil de juros que eu ia pagar nesse carro. Aí eu fazendo pelo fato, eu vou pagar aí os seus 3 mil, né, de juros. Então, para mim, eu já dou a oportunidade de eu tirar o meu carro, né, para trabalhar, cuidar da família. Assim como o seu João, os taxistas que quiserem comprar os seus veículos de trabalho têm agora até o dia 31 de dezembro de 2021 para ter acesso ao FAT Taxista. O governo investiu mais de 100 milhões de reais no programa que financia veículos novos a longo prazo e com juros abaixo do mercado. O recurso pode ser usado por pessoas com registro nos órgãos que regulam a atividade de taxista. O financiamento pode ser de até 90% do valor do veículo, com valor máximo de 60 mil reais. O taxista tem um prazo para pagar de até 60 meses, com 3 meses de carência. As taxas de juros são de 4% ao ano, mais TJLP. É feito exclusivamente no Banco do Brasil e a exigência inicial é que seja um carro nacional, um carro produzido no Brasil. As aquisições de táxis novos impactam na produção dos nossos carros nacionais também. Há de se ressaltar também que é um programa que o governo vem tendo bastante sucesso. A taxa de inadimplência é mínima. Com a expectativa do carro novo, seu João, o taxista de Brasília, agora é só sorriso. Eu tô feliz, graças a Deus, né? Porque não é nada ruim, né? Você ter um carro novo, além disso, pro seu trabalho. E atenção motoristas em geral. A partir de amanhã, quem cometer infrações no trânsito vai pagar mais. As multas terão reajuste. Ficar atento a cada placa de sinalização do trânsito é regra básica para todo motorista. Mas muitos não prestam atenção e são surpreendidos com multas que chegam pelo correio. E se uma infração de trânsito inesperada pesa no orçamento mensal de qualquer trabalhador, é bom que ele tenha mais prudência ao volante, porque as multas vão ficar mais caras. O valor da infração leve passa de R$ 53,20 para R$ 88,38. Infração média de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já as multas consideradas graves, que antes eram no valor de R$ 127,69, vão ser reajustadas para R$ 195,23. E a infração gravíssima passa de R$ 191,54 para R$ 293,47. E a punição do motorista que for flagrado falando ou manuseando o telefone celular passará de média para gravíssima. Ou seja, a multa que era de R$ 85,13 passará para R$ 293,47. E a multa para o motorista flagrado dirigindo alcoolizado e que se recusar a fazer o teste de barfômetro também vai ficar mais cara. Nesse caso, vai passar de R$ 1.915 para R$ 2.934,70. E o condutor ainda terá habilitação suspensa pelo prazo de um ano. É válido, está valendo, é uma coisa que acho que a gente tem que se respeitar. Pesou no bolso, o cara só tem esse meio mesmo, só tem isso aí. Para este especialista em trânsito, a medida é eficiente para que os motoristas dirijam com mais responsabilidade. Mais caro do que a multa que ele irá pagar seria o fato dele inverter essa multa numa promoção de um acidente ou de um incidente no trânsito, que poderá ceifar uma ou várias vidas. Então as pessoas têm que ter a consciência que não é o valor da multa em si, é o valor da vida que está em jogo. Mais de R$ 4 bilhões poderão ser usados para garantir o abastecimento de água à população que vive no semiárido brasileiro. Os recursos são do Ministério da Integração Nacional e são destinados à operação de carros-pipa nas áreas urbana e rural, perfuração de poços, além da construção de adutoras e de sistemas de abastecimento. Para ser contemplado com os recursos, o município deve solicitar o reconhecimento federal por situação de emergência ou calamidade pública ao Ministério da Integração Nacional. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.